Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como curtir um Stories no Instagram, é muito rápido, é muito fácil. Então você entra aí no seu Instagram, aqui você vai achar o perfil que você quer curtir o Stories, então eu vou clicar aqui para pesquisar e eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui o do Neymar Júnior, ok? Então vou clicar aqui no perfil do Neymar, após isso vou clicar aqui em cima para ver o Story dele e pronto, aqui você vai selecionar o Story que você quer curtir, no meu caso eu vou estar dando o exemplo neste daqui e você vai clicar aqui embaixo neste coração, ok? Então você clica neste coração que você já vai estar curtindo o Stories dessa pessoa. Eu vou ressaltar aqui que apenas a pessoa, o dono da foto aqui, o dono do Stories que você curtiu, apenas ela vai poder saber que você curtiu o Stories dela. Caso eu queira desfazer essa ação, é só eu clicar novamente no coração que pronto, eu já tirei a minha curtida do Stories. Agora, se este vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.